Fala, pessoal! Tranquilidade? Desafio envolvendo conjuntos que é muito bacana. Gostei bastante desse desafio aqui, então já chega dando like, compartilhando com geral e vem com o Procópio. Seja A e B pertencente ao conjunto dos números reais e o conjunto 1, A mais B e A igual ao conjunto 0, B sobre A e B. Então, quanto é B menos A? Ele quer saber quanto dá essa diferença aqui, a diferença do B para o A. Será que dá 1, menos 1, 2 ou menos 2? Joga aí nos comentários, pause o vídeo, tente resolver que agora eu venho com a solução para vocês. Para resolver esse probleminha aqui, eu usei muito de raciocínio lógico dedutivo, pessoal. Porque, olha só, uma coisa que eu reparo é que esse conjunto aqui tem 3 elementos e como ele é igual ao outro, o outro também tem 3 elementos. Daí eu tiro que o conjunto original lá, os números que estão representados, tem que ter o 0, tem que ter o 1 e tem que ter mais um elemento que eu não sei quanto é. Ainda não descobri qual é o outro elemento ali. E outra coisa que é interessante notar aqui é o seguinte, aqui nesse conjunto eu tenho B sobre A. Olha só, e o fato de eu ter um B sobre A, uma fração, me indica o seguinte, B sobre A, me indica que esse A tem que ser diferente de 0. Já que nós não temos uma divisão por 0, um número dividido por 0 é uma indeterminação matemática. Então, esse A aqui precisa ser um número diferente de 0. Logo, eu já sei que esse A não vai ser esse 0 aqui. Está claro para você? E, portanto, quem tem que ser o 0 vai ser o A mais B. O A mais B tem que ser o 0. Concorda comigo? Já que o 1 não pode ser o 0, né? E o fato do A mais B ser 0, A mais B igual a 0, me indica o seguinte, que o B vai ser igual a menos A, ou eu posso também dizer que o A é igual a menos B. Olha só, essa relaçãozinha aqui é importante, porque sabendo que o A é menos B, eu posso substituir aqui. O A não é diferente de 0? Então, eu posso colocar o B sobre menos B. Olha só, que interessante. Vou colocar aqui assim, B sobre A. É a mesma coisa que B sobre menos B, já que o A é igual a menos B. Então, substituo um pelo outro. B dividido por menos B, eu simplifico, isso dá menos 1. Olha aí. Eu chego à conclusão, então, que esse elemento aqui é menos 1. É o último elemento que faltava lá para o meu conjunto, né? Eu sei que vai ter 0, 1 e menos 1. Olha que interessante. Também, daqui eu tiro o seguinte, que o A vai ter que ser igual ao B sobre A, já que ele não é, por exemplo, igual a B. O A é igual a menos B. Daqui eu tiro também, então, que o 1, esse elementozinho aqui, o 1, ele tem que ser igual ao B. Pronto. Está feita a correspondência. E eu já descobri também, então, que o B tem que ser igual a 1. Bom, o B sendo igual a 1, eu chego à conclusão, já que o A é menos o B, que o A vale 1 negativo, né? Porque 1 é o simétrico do outro. Então, o B vale 1, o A vale menos 1. Acabou. Acabou. Como eu quero saber quanto é B menos A, agora é só efetuar essa conta, né? Vou fazer aqui embaixo de vermelho, olha só. O B menos A, então, vai ser o valor do B, que é 1, menos o valor do A, que é menos 1. Tem que tomar cuidado aqui com a regra dos sinais. E daqui, então, eu tiro que B menos A vai ser 1 mais 1, ó. 1 mais 1, que é muito fácil, muito simples de determinar que B menos A é igual a 2. Daqui, então, nós selecionamos, ou melhor, nós solucionamos esse probleminha aqui. A resposta é que B menos A é igual a 2. Resposta, letra C. Letra C de caraca! Compreendi a solução do Procópio. Vou sentar o dedo no like, compartilhar com todo mundo, porque essa questãozinha de conjunto foi mandada por um seguidor lá no nosso grupo, aqui do Facebook, o Grupo Matemática com Procópio. Achei muito maneira, muito interessante a questão. Trago para vocês aqui a solução dela. e tenho certeza que você vai dar o like, compartilhar com a galera toda e vir com o Procópio, porque aqui você já sabe, você não está sozinho. Eu estou contigo, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.